E aí, meus queridos milionários! Como é que vocês estão? Estão bem? Estão bem? Eu tô muito bem! Olha a cara aqui, ó! Fina! Tá ficando fina! Tá ficando cara de bebê! Por quê? Porque hoje é o oitavo dia de jejum, gente! Eu não tinha, assim, imaginado que eu ia fazer um jejum tão prolongado! Tá tudo bem! Tu também tá tudo bem! Vamos ver se tu tá bem! Bem, bem, bem! Eu já tinha feito jejum antes, né? O máximo que eu fiz foi, assim, de cinco dias! Foi uma experiência boa, mas na primeira vez que eu fiz, eu cheguei, assim, a ter uma alergia, tive uma tontura! Só que dessa vez, dessa vez, eu ainda não tive dor de cabeça, não tive tontura, não tive alergia, não tive nenhum, sabe? Nenhum probleminha que diga assim, nossa, tô sentindo isso! Nada, 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 nada! Mas eu acho que é porque, assim, eu tô me hidratando bastante! Isso aqui, ó! Nem adianta dizer que é... Ah, porque tu tá... Não! Isso aqui, gente, é porque TPM, né? E aí, pessoal, eu tô, assim, muito bem! Hoje é o oitavo dia! Eu tô pensando bastante se eu quebro esse jejum! Eu disse que ontem eu ia quebrar o jejum, né? Eu falei que ontem eu poderia quebrar esse jejum! Mas aí, como tava tarde... Gente, eu ainda fiz uma caminhada de uma hora com meu marido! Lógico que uma caminhada muito leve, assim, bem, bem leve! E a gente sentou e ficou descansando, depois a gente caminhou mais um pouco, levei dois litros de água pra que eu, assim, não pudesse em nenhum momento ficar desidratada! É... E hoje, é... Tô me sentindo muito bem ainda! Ó! Vem uma fome agora! É coisa de 10 segundos! Ó! Essa aqui não durou nem 10 segundos! Passa! E ontem eu não senti fome em nenhum momento! Assim, se eu senti fome, foi algo, assim... Pfff! Ontem foi pra um casamento e no casamento tava rolando um rango, rango, rango! A única coisa que eu fiz só foi tocar... Viu, ó, cofia? Fiz, é... Eu tive que tocar num casamento bem rápido! E aí, vim pra casa... Foi um dia muito corrido, mas foi um dia, assim, que eu... É... Disse, nossa, eu tô tendo muita energia! Não estou fazendo academia, pra aqueles que estão curiosos, não estou fazendo academia! Vou... Acho que vou até trancar minha academia por algum tempinho, Porque eu pretendo, esse mês, fazer muito mais jejum! Não sei se eu vou fazer um jejum tão prolongado como esse! Mas eu acho que eu vou fazer um jejum, assim, de 24 horas, 16... É, 16... Até de 48 horas! Mas esse aqui era um jejum que eu não imaginava que eu iria fazer, assim... Eu pensava que eu ia fazer 24 horas... Só que como eu tava me sentindo tão bem, tão bem... Eu fui continuando, né? Olha, hoje já é o oitavo dia... E... Eu não sei se eu vou quebrar hoje... Se eu quebrar hoje, pessoal... Eu vou... Quebrar com uma coisa bem leve... E é isso que eu já estou, desde ontem, procurando... Uma coisa bem leve pra me quebrar... Eu queria comer um mamãozinho, né? Mas é que... Quem é que tá achando o mamão? Então... É... Porque já faz muitos dias que eu não como... O meu estômago não está mais acostumado... Então... Vou quebrar com um líquido... Vou quebrar com uma coisa bem leve, tá? Mas ao correr do dia... Estou muito ocupada... Como vocês viram aí... Ainda tive que ir pra um campeonato... Cheguei... Ao recorrer do dia... Eu falo pra vocês... Agora eu vou tomar um cafezinho... Tomar hoje bastante chá... Que ontem eu não tomei... Faz dois dias que eu não tomo chá... É... E tomar bastante água... Hoje eu já tomei, acho que uns dois litros de água... Já tenho falado muito... Mas assim, pessoal... É uma coisa espetacular... É... Quando você tira os carboidratos da sua vida... Que eu já tinha tirado por algum tempo... Assim... O meu corpo já não sente tanta falta deles... Então por isso que eu tô conseguindo fazer um jejum tão prolongado... E... Minhas medidas estão ficando assim... Inacreditável... Inacreditável... As minhas medidas... Eu nem falo muito na balança... Porque na balança eu não tô vendo muito mais... Medidas... Volto depois... Assim, pessoal... Ah... Tem comentários maravilhosos... Lindos... Comentários assim que eu fico... Uou! Que legal! Mas sempre tem alguns que dizem... Você é louca... É... Tá endoidando... Essas coisas todas, né? Como eu falei no outro vídeo... Eu jamais colocaria a minha vida em risco... Agora deixa eu te falar, amiga... Um negócio... Vou parar de fazer o jejum... Tô até com vergonha de falar isso pra vocês... Não! Não vou parar! Gente... Hoje é... Assim... Um dia de descanso pra mim... Olha... Tô com dois computadores, tá? Editando vídeo... Fora, né? Que a gente tá assistindo aqui uma palavrinha de Deus... Que toda honra... Toda glória... Todo louvor seja dado a Ele, tá gente? Porque eu tenho falado pouco de Deus aqui... Mas... É... A gente precisa falar... Porque se não fosse a misericórdia de Deus... A gente já tinha sido consumido... E outra coisa, né? Tô pensando muito em emagrecer... Em tirar as toxinas do meu corpo e tudo... Mas se não for misericórdia de Deus... Nada de nada serve... Tô muito feliz com Deus... Por Ele ter me dado essa força maravilhosa até aqui... Eu jamais teria imaginado... Eu já tinha pensado uma vez em fazer um jejum prolongado... Mas não tanto assim, né? Nem tanto assim... Pode mudar a qualquer momento? Pode... Pois agora ainda são 4 horas da tarde... Pode... Eu estou sozinha em casa... E como eu estou trabalhando bastante no computador... É isso, pessoal... Dá um like... Tá? Compartilha... É... Deixa o seu comentário... Que nossos comentários de vocês... São maravilhosos... Aqueles que falam mal... Eu deleto da minha vida... Mas aqueles que... São pra incentivar... São aqueles... Sabe? Eu... Gosto muito... Não... É... Já falando aqui... Eu não vou parar... Porque eu... Deixa eu te falar o porquê... Porque eu estou com preguiça... Estou com preguiça de cozinhar... De ir atrás de alguma coisa... Hoje é domingo... Está tudo fechado... Aí eu ia ter que ir no supermercado... Ai... Então eu disse... Quer saber? Amanhã é segunda-feira... É... Eu acho que depois do meu trabalho... Eu vou... É... Fazer alguma coisa para me comer... Eu já até sei o que é... Macarrão de abobrinha... Não macarrão... Você pega abobrinha... Tá? Corta como se fosse um macarrãozinho... Que é muito leve... Abobrinha tem aquele gostinho maravilhoso... E eu não posso comer algo muito assim... Forte... Então eu vou comer uma abobrinha... Tá? Que é muito saudável... É... Eu acho que eu não vou comer carne... Mas pessoal... Isso é para quando eu for quebrar o jejum... Eu vou mostrar para vocês... Certinho... O que é que eu vou comer... Então... É bastante dias que eu estou assim... Sem comer nada... Zero... Tomando só o café... Tomando chá... Tomando muita água... Hoje eu já tomei... Não sei quantos litros de água... Mas nada que venha sobrecarregar... Tá? É tudo com moderação... É... Hoje eu não vou fazer caminhada... Hoje é um dia que eu tirei para me descansar... Então eu decidi... E não fazer... É... E não quebrar o jejum... Porque assim... Estou com muita preguiça de cozinhar... Estou com muita preguiça de ir no supermercado... Estou com muita preguiça de... Preguiça mesmo... Não é nem... Assim... Meu corpo... Preguiça mesmo... Então eu vou continuar mais um dia... Então eu vou continuar mais um dia de jejum... Mas eu creio que amanhã eu quebro... Porque a próxima semana... Eu tenho muitas... Tenho muitas coisas para fazer... Tá bom pessoal? Eu estou acabando de receber visita aqui... Gravando esse vlog... E aí eu vou fazer isso... Tá? E aí ó... E aí esse cachorro aqui? Segura senão ele corre! Entra aí e fecha! Não pode estar ali ó... Segura o doido! Segura que ele vai! É o vizinho é doido! Pessoal esse aqui é meu vizinho brasileiro também ó... Cara de rico! Cearense! Oh! Estou gravando dois! Mas pessoal eu vou encerrando o vídeo por aqui... A gente se vê amanhã tá bom? Então mais um dia firme e forte... E amanhã eu quebro... Porque eu tenho muita coisa... Tenho férias... Então eu tenho que quebrar esse jejum tá bom? Não esquece de deixar seu like, seu comentário e compartilha o vídeo... Estou atualizando tudo lá no Instagram tá? Me segue lá! Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto